Bom, professora, a gente falava, eu falava aqui no início do programa, da questão do relacionamento dessa criança com o pai, que é o que muito está se falando na mídia, que eles não teriam um bom relacionamento, e também algumas fotos, algumas pessoas dizendo que essa criança era triste. A partir do que a gente tem dessas fotos, de depoimentos, tem como dizer se essa criança era realmente triste? Bom, boa tarde, também reitero o agradecimento de poder estar participando deste espaço, sobretudo de reflexão sobre o caso, e não de buscas de culpados, nem de certezas, aí está a nossa intenção neste encontro. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo essa informação de o Bernardo ser uma criança triste, também está vinculada a outras informações que identificam o Bernardo como uma criança extremamente alegre. Nas leituras que tenho feito aí das reportagens da mídia, que é da onde a gente está baseando a nossa percepção, sim, o Bernardo, ele aparentava ser uma criança, sobretudo, independente de estar alegre ou de estar triste, extremamente desamparada, uma criança extremamente carente. Isso em todos os espaços onde eu tive contato, repito, pela mídia com o caso, foi claramente identificado. Outras famílias acolhendo ele, a gente pode observar na mídia. Exatamente. O que o Bernardo nos apresenta é uma criança extremamente sozinha, desamparada e descuidada, né? Seja por fatores aí físicos, concretos, se fala aí de uma questão de desnutrição, uma questão de roupas, né? Enfim, mas sobretudo da procura por alguém que possa cuidá-lo, que pudesse, de alguma maneira, atentar para o seu cuidado, né? E demonstrasse algum sinal de amor. E ele procurava isso nos professores, nos pais dos amigos, nos próprios amigos. E isso foi muito claro, né? Até que então, não conseguindo ter esse retorno, ele buscou na própria justiça, né? Um direito que é inegável, o direito de ser amado e o direito, sobretudo, de ser cuidado, né? Uma criança precisa saber que tem alguém cuidando por ela, né? Então, o que o Bernardo nos mostra é uma criança abandonada, é uma criança sozinha e que não estava buscando esse abandono, porque a gente até pode pensar que existem outras situações de crianças que buscam a rua, né? Mas o Bernardo buscava a casa. Ou busca um isolamento, um outro perfil, né? É, não, e tem, enfim, situações aí de estudo sobre as crianças que vivem na rua e, né? Do que tem aí por trás dessa escolha, mas essa não foi nunca a escolha do Bernardo, pelo que nós estamos vendo. Sim. E aí a gente tem também indicadores do que estava acontecendo nessa família, né? Que tudo indica, está gerando um convívio muito disfuncional e que acabou, enfim, nessa situação. A criança também passou pela questão da morte da mãe, que foi um suicídio. Isso também deve ter gerado uma confusão ali psicológica para essa criança, precisando ainda mais de atenção, talvez. Sim, a gente pode pensar, né? Sempre como uma hipótese nessa necessidade que o Bernardo já tinha anteriormente, né? De poder ter esse cuidado, ter essa proteção para além do cuidado familiar, daqui a pouco mesmo, um encaminhamento terapêutico, algo que pudesse sustentar o seu desenvolvimento pleno, mesmo com uma intercorrência tão drástica como a perda de uma mãe, né? A gente tem aí, absolutamente evidente, um fator que não era normativo, né? Uma influência não normativa, não é normal que uma criança em ter idade perca sua mãe. Sim. Mas, por outro lado, ele não se sabe, né? Até então, se ele conseguiu ter esse acompanhamento, se ele conseguiu poder trabalhar para poder se desenvolver a partir daquela questão traumática. Bom, a professora comentou aqui, né? Que ele procurou ajuda, procurou a justiça, também li em algumas reportagens que o Ministério Público não viu nenhuma evidência de agressão física. A justiça pode ter falhado, de alguma forma, nesse caso? E é o que muita gente acaba comentando nas ruas, né? É, eu acho que seria aquele comentarista de resultado, né? Seria, eu acho que muito simplório nós atirar essa responsabilidade para um juiz, para um Ministério Público, sem ter analisado a história que aquele juiz viu àquela época dos fatos. Hoje, muita coisa se sucedeu e desencadeou num episódio trágico. Mas e naquele momento, qual o cenário que aquele juiz e aquele promotor tiveram para que pudesse dar essa oportunidade de, olha, daqui a 30 dias vocês retornem aqui para que a gente possa avaliar? Ah, esses 30 dias foram tempo demais, talvez, mas eu acho que a gente tem que cuidar para não fazer o julgamento, porque eu tenho certeza que esse promotor, essa juíza, não tinha ideia de que poderia vir a acontecer um fato desse. Se tivessem, teriam agido diferente. Então, naquele cenário que se desenhou lá atrás, talvez, se ele tivesse tirado o filho, no momento, a sociedade de três passos ia ter se revoltado. Ou um médico conhecido, um cara legal, todo mundo gosta, como é que tiram a criança da casa dele, que absurdo. Então, sempre a decisão não vai agradar todo mundo, vai pender para os dois lados. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Óbvio que, de acordo com os fatos, olhando para trás, se percebe, houve um erro. Mas não tem como a gente crucificar ou imputar alguma responsabilidade a esses profissionais que tiveram um outro cenário fático para eles lidarem lá atrás. Como funciona esse... Eu queria fazer uma contribuição. Na realidade, o que a gente tem visto aqui é uma questão também da violência psicológica, que muito pouco tem sido levada em consideração, não muito pouco, mas ainda aquém, da violência física. E eu acho que esse caso nos traz à tona justamente essa discussão. O quão importante também é nós analisarmos os impactos da violência psicológica sobre um ser humano. Se essa criança tivesse ido com roxos, com marcas visíveis, com certeza não, mas poderia ter outro encaminhamento que esse, onde as marcas estavam para dentro. É isso, eu ia perguntar como funciona essa avaliação, se ela tem um respaldo psicológico da avaliação de, não, essa criança volta depois, vamos analisar. Como é que é feita essa análise? Eles poderiam, né? Deveriam ter, porque o direito é uma ciência que precisa se socorrer das demais ciências. Ele fez, é isso. Então, tanto aqui, a questão pericial, técnica, psicológica, que a gente está discutindo nesse caso. Só que o problema é que em algumas situações assim que demandam uma urgência, você não tem como fazer essa avaliação psicológica toda em um tempo que lhe permita dar a resposta adequada com base nessas informações. Então, o ideal seria, em muitos casos é feito, talvez até nesse caso eu desconheço se foi encaminhado para depois alguma avaliação psicológica. É, eu não tenho também. Mas, na prática, se faz um laudo de uma assistente social, um laudo de uma perícia psicológica, para que se possa dar o melhor encaminhamento. Agora, infelizmente, é um problema de todos os judiciários, de todas as estruturas, né? A gente tem uma estuda deficitária. Uma grande demanda, né? E é um caso que veio à tona, acredito, principalmente devido à posição social dessa família. Com certeza. Que, com certeza, a colega falou muito bem a que é a agressão psicológica, que inúmeras crianças passam por isso, enfrentam isso. E é, enfim, claramente aí também identificado dentro de artigos, dentro de publicações científicas da área, o quão não valorizado é, muitas vezes, a própria denúncia da criança. A criança, muitas vezes, ela é confundida como, bom, está fantasiando, está aumentando, está buscando um proveito dessa situação. Está chamar a canção. Enfim, aí a gente também tem uma situação bem complexa. Por um lado, um cuidado, e que eu tenho isso trazido fortemente nas minhas intervenções, de não deixar a criança responsável pelas ações futuras de uma decisão, porque eu acho isso desleal com a infância. Somos nós, os adultos, a cuidar e a pensar as opções que temos aí, enfim, a definir um futuro melhor para essa criança, mas, sobretudo, não deixar de escutá-la e não deixar de valorizar essa fala. É diferente deixar falar e valorizar essa fala. E o que está nos faltando, talvez, seja a gente poder botar mais importância, mais valor à fala dessa criança. Bom, a gente já segue falando sobre o caso do Bernardo, mas agora a gente faz uma pausa para o intervalo e continue conosco. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto